O evento estava marcado para as 5 da tarde, mas teve gente que chegou mais cedo para não ficar de fora. O estacionamento foi ficando cheio e em frente, onde funcionava o setor administrativo da fábrica da pedra, o povo foi se acomodando. Foi reservado um local apenas para funcionários mais antigos da saudosa fábrica da pedra de Dalmiro Gouveia. Colaborador por vários anos da antiga indústria têxtil, seu Zeca Queiroz vê o resgate dela através do novo empreendimento. Hoje está sendo resgatado de uma forma diferente, de uma forma de shopping. E isso para nós é a satisfação porque dá emprego ao pessoal da cidade, como a fábrica sempre deu. Esse outro ex-funcionário das antigas ficou impressionado com o shopping. O shopping está muito alegrante, está demais, está um absurdo. Eu não tinha vindo aqui ainda, estou aparecendo agora. Eu moro aqui em Dalmiro Gouveia, mas não tinha vindo visitar ainda. Hoje eu digo que eu vou, com fé em Deus, eu vou aonde era a querida fábrica. E o shopping é lindo, lindo, lindo. Com fé em Deus, a gente e vocês todos vão em frente. Já botou currículo? Ainda não. O senador Renan Calheiros esteve presente e comemorou a instalação do shopping em Dalmiro Gouveia. É o desenvolvimento de Alagoas chegando definitivamente ao Alto Sertão, ao semiárido, a Dalmiro Gouveia, que é uma cidade estratégica na tríplice fronteira aqui com Sergipe, com Pernambuco, com a Bahia. Esse shopping, que também é um marco no desenvolvimento do nosso estado, ele vai beneficiar uma população de mais de 500 mil habitantes desses estados todos. Então, é algo que precisa verdadeiramente ser comemorado. Já o secretário de Estado do Gabinete Civil de Alagoas comemorou a recriação de postos de trabalho da antiga fábrica por meio do shopping. Estão sendo recriados, o doutor Carlos manteve sempre a fábrica em funcionamento e agora fez uma transformação para um shopping, que a atividade comercial, ela emprega muito também, né? A industrial emprega e a comercial emprega. Então, juntamente com o setor da cana, o grupo Carlos Lira é um dos maiores empregadores aqui do estado de Alagoas. Enquanto isso, o Eduardo, que ainda não tem idade para trabalhar, está empolgado com outra coisa. Pois, eu sempre criei muitos momentos bons na minha vida, indo para outros shoppings. Eu espero que esse shopping seja tão bom quanto os outros, que eu possa criar vários outros momentos felizes. Agora, qual é a parte preferida desse shopping para você? A parte de comer. E o cinema? O cinema é a próxima etapa, né? É, eu estou muito ansiosa para ver vários filmes. Grande parte dessas pessoas que estão aqui pensam que o shopping vai abrir as portas hoje. Só que não. O que está acontecendo hoje aqui é a inauguração dessa Praça das Esculturas. A Praça das Esculturas, na verdade, é uma homenagem a Delmiro Gouveia, que aparece aqui com todas as suas características daquela época. Bem aqui à frente, nós temos o empresário Ivan Botelho, que também tem uma história aqui com a fábrica da pedra. E aqui nesse banco, nós temos outro homenageado, que é o doutor Carlos Lira, que aí está sentado, aqui ao lado do doutor Antônio Carlos de Menezes. Esta homenagem, ela pretende dar uma movimentada aqui, já é hoje um dos pontos mais visitados aqui do complexo do shopping da vila. E foi aí mesmo, em meio às esculturas, que houve o evento, com a participação de várias personalidades do Estado, entre elas o governador. Eu estou muito otimista com a inauguração desse shopping da vila, porque ele vai ajudar bastante a economia do sertão, a economia de Delmiro, gerar novas oportunidades para as pessoas e ser uma atividade extremamente rentável, além de se complementar ao turismo. O sujeito, imagina só, vai de manhã para os cânions, vai à tarde caminhar numa trilha, ou caminhar pela cidade, e à noite vem o shopping, assistir uma peça de teatro, ou assistir um filme, ou jantar. Conforme o administrador do empreendimento, serão gerados 600 empregos nessa primeira fase e cerca de 1 mil ao final. Temos hoje, hoje, gerado, 356 empregos. Com mais 250 nas lojas, nessa fase 1, nós teremos 606 empregos. O shopping ainda não está aberto completamente para o público, mas já tem data marcada para isso. Estamos ainda em obra, estamos em 90% da obra concluída, falta a parte da conexão do shopping com o supermercado Mix e o DR Home Center, que é a parte de trás. Mas, em 15 dias, 20 dias, está 100% cumprida. A nossa meta é inaugurar a operação na quinta-feira antes do Dia das Mães. Nós vamos abrir definitivamente dia 5 de maio, que é o prazo que o cinema vai estar pronto. As duas salas vai ter uma sessão especial para as mães. Vai ser o nosso presente do Dia das Mães. O deputado Paulo Dantas fala em união para que investimentos como esse sejam possíveis. Então, é essa união, quando eu digo, da iniciativa privada, da sociedade civil organizada, do governo de Alagoas, dos prefeitos, de todos que querem que Alagoas dê certo. Já esse outro deputado acredita que o shopping vai atrair novos investidores. Eu não tenho dúvida que esse investimento aqui, desse shopping, vai ser o ponto de intercessão. Vai despertar a iniciativa privada para investir aqui na região e, evidentemente, essa região, pela riqueza que tem, ser no amanhã a região mais desenvolvida do Nordeste. E isso é o que espera a prefeita da cidade. Eu acho que é fundamental, uma obra muito importante. E a gente, como gestor, como gestora, eu acho que a gente tem que agradecer. Agradecer pela iniciativa privada, porque mesmo fechando a fábrica, mas abrir o shopping, nós iremos gerar empregos sim, já está sendo gerado. Esse empreendimento em torno do shopping, que é o loteamento, também de suma importância. Então, eu acredito nisso. Eu, assim, estou muito feliz. As coisas estão acontecendo. Prefeitos de cidades vizinhas também estão contentes com o empreendimento. O shopping da Vila veio na hora certa, porque a região se desenvolve muito com os investimentos do governo do estado, que faz o grande governo por Alagoas, o governador Renan Filho. Então, a região crescendo e chega ao shopping da Vila. E vai realmente fazer essa região ficar engrandecida e Delmiro Gouveia mais polo da região. E eu acredito que esse shopping vai ser comercialmente a região antes do shopping e depois do shopping. Então, depois do shopping, a gente acredita que comercialmente o olho da Delmiro Gouveia e a região toda ganha com isso. E só cresce a região comercialmente. Logo após a solenidade de lançamento do shopping, as portas foram abertas para visitação. As pessoas percorreram o complexo e parte parou na praça de alimentação, onde houve apresentação musical. O shopping da Vila pertence ao grupo empresarial Carlos Lira e terá um investimento total de 104 milhões de reais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.